Salve, salve, galãs e galoas! Quando Gleitson Acácio, o faraó dos bitcoins, foi preso, o Brasil entrou num momento de tensão e mistério. Será que nosso amado país seria capaz de superar esse episódio em que todo empresário de Tucson Branca da região dos lagos perdeu algumas dezenas de milhares de reais acreditando em mais um típico esquema de pirâmide? Para a nossa sorte e alegria, o brasileiro tem muito talento e criatividade para formular novas modalidades de estelionato. Esse crime em que é até difícil identificar a vítima na maioria das vezes. E nesta semana, grande parte dos envolvidos, assim como Gleitson, são evangélicos. Mais do que isso, pastores, obreiros, cantores góspelos, irmãos de Deus. Nesse compilado de golpinhos, são três casos com essa característica e um que envolve funcionários do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que criaram uma pirâmide de apostas em partidas de tênis, que deixaremos para o final. Roda a vinheta! Vamos começar com um caso em que o ladrão merece não só 100 anos de perdão, mas também toda a nossa admiração. Ao contrário do Gleitson, que doou dinheiro para a Universal, esse pastor roubou nada menos que 30 milhões da igreja de Edir Macedo! Aê! A gente gostou, a gente gosta. Antigo morador de Ceilândia, o religioso freestyle que é formado em arquitetura, foi um dos responsáveis pela construção do suntuoso Templo de Salomão, erguido no bairro do Brás, aqui em São Paulo. Ele também tocava as obras da nova sede da Universal, que ocupa uma área de 52 mil metros quadrados, às margens do Pistão Sul, em Taguatim. Eu sei lá onde fica isso, mas tudo bem. Segundo as denúncias da IURD, o religioso, que ainda não teve o nome revelado, teria feito contratos com uma construtora portuguesa, com certeza, para lavar dinheiro desviado em solo internacional. Além desse caso, outros 12 ex-pastores da igreja estão sendo investigados pelos desvios de, ao menos, 3 milhões de doações e dízimos de fiex. Vendo os valores que circulam nesses templos, agora eu entendo por que religiosos também são contra a liberação de cassinos. Imagina, perder o dinheiro dos trox... Desculpa, dos fiéis para a jogatina. Melhor defender a reserva de mercado mesmo e evitar a concorrência. Ah, o pastor que desviou 30 milhões está foragido. Eu torço para que ele encontre abrigo em outro país. Porque trata-se de um perseguido herói nacional e não deve ser extraditado, seja lá onde estiver. Estamos juntos aí! Já a obreira Cleusa Gomes da Hora foi mais humilde em seu crime. Obrar é outra coisa. O que, Matias? Em meu idioma. Obrar é cagar? É, é. No exame que eu fiz lá de admissão para o Estadão, eu tinha que responder se eu obrava diariamente. Você tem razão. É estranho esse nome, né? Obreiro, obra... Inclusive com licencita. Ah, você vai fazer cocô agora. Beleza, vai lá. Depois a gente volta a conversar. Bom, voltando aqui à obreira Cleusa Gomes da Hora. Ela foi mais humilde em seu crime. Porém, também já ganhou perdão da galãs fez. Se o Moro pode perdoar o Onyx Lorenzoni, nós também temos esse direito. A mulher foi contratada para orar na casa do deputado federal, professor Alcides, do PP de Goiás. Ao conquistar a confiança da família, descobriu o lugar em que o parlamentar guardava dinheiro em espécie da casa. Vai vendo, Brasil? Você sabe onde essa obra vai chegar, né? Um belo dia. A santa senhora de 58 anos se aproveitou da ausência dos moradores do imóvel para se apropriar de 300 mil reais e fugir para o Mato Grosso do Sul. Por lá, ela seguiu os ensinamentos de Jesus Christ e compartilhou o dinheiro comprando carro para cinco familiar. Ao ser questionada sobre como uma falida completa como ela apareceu com tanto dinheiro do nada, Cleusa meteu a clássica explicação de que havia recebido uma herança da mãe, que com certeza ainda está viva ou morreu há uns 40 anos, vai. Quando foi presa, a obreira ainda tinha 47 mil reais guardados, provando que pode ser considerada ladra, mas sabe poupar para momentos difíceis. O deputado Alcides explicou que o dinheiro pertence ao centro universitário que mantém e foi arrecadado na véspera do feriado de 7 de setembro deste ano, quando muitos alunos anteciparam as mensalidades para ganhar o desconto. Sem tempo hábil para efetuar a transação bancária, o deputado levou a grana para casa como forma de resguardá-lo para posterior depósito na conta da empresa, oportunidade em que ocorreu o furto. Como a gente aprendeu na CPI, em Goiás e Brasília, ainda há muita transação de alto valor em espécie. É comum, não tem que desconfiar do cara não. Já o cantor gospel André Luiz Pereira, no entanto, é o oposto da Cleusa. O negócio dele é mesmo ostentável. O músico é acusado de dar calote de mais de 300 mil reais em marcas de luxo como Prada, Gucci e Burberry. Que eu nem sei o que é. É bolsa, é... sei lá. O esquema funcionava assim. André alugava uma sala em ponto de alta classe de Brasília para passar credibilidade, né? Como fingia ser alguém muito importante e rico, solicitava atendimento VIP e presencial de vendedores das marcas em sua sala comercial. Lá, ele experimentava as roupas, escolhia as peças que queria e fazia um telefonema para um suposto assessor que efetuaria o pagamento. Em seguida, era apresentado um comprovante falso. Apesar do esquema parecer bem pouco elaborado, os representantes das grifes caíam nele. Só a Prada amargou o prejuízo de 150 mil reais, enquanto a Gucci levou calote de 120 mil e a Burberry, 70 mil, que é mais ou menos o preço de uma meia nesses lugares. Uma cueca. É, vice. Quando era cobrado posteriormente, ele inventava desculpas para justificar a inadimplência, enquanto mantinha a imagem de religioso e caridoso nas redes sociais. O grupo de golpistas era formado só por gente acima de qualquer suspeito e do bem, como os comparsas Pastor Juninho e Thiago Barbosa, que respondem por crimes como homicídio qualificado e culposo. Gente muito boa, né? Na onda das pirâmides financeiras que vem causando prejuízos a investidores no Rio, inclusive com o uso de criptomoedas, nem mesmo o judiciário escapou desse golpe. O analista jurídico e secretário de magistrados Felipe Tobler Langruber foi demitido em 25 de agosto pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça e foi denunciado por estelionato pelo Ministério Público após enganar servidores de comarcas do Sul Fluminense. Além da atuação do TJ, ele fazia Freela como trader esportivo, uma espécie de consultor de apostas, função que começou a praticar com amigos há quatro anos. O Langruber criou uma carteira de clientes que incluía juízes, servidores do judiciário e moradores de Barra do Piraí e Volta Redonda. A Sindicância da Corregedoria da Justiça diz que a ação de Langruber, que era servidor do judiciário, sugere a prática de pirâmide financeira. Para colocar em prática a ideia, Langruber recebia o depósito do cliente... Eu adoro esse nome, Langruber. O Langruber recebia o depósito do cliente em sua conta e fazia as apostas em partidas de tênis. Eu falei tênis. O valor variava de acordo com o perfil do apostador. O prejuízo causado por ele é estimado em 30 milhões de reais. Entre magistrados e serventuários, a perda foi de 3 milhões. Um deles chegou a deixar de receber 490 mil reais, de acordo com a investigação interna. Mas isso não quer dizer que todos sempre perderam. Na verdade, Felipe Langruber chegou até mesmo a distribuir dinheiro em espécie nas salas do TJ para os vencedores durante um período. Mas, claro, depois deixou de realizar os repassos. O que se descobriu nas investigações do Tribunal de Justiça e do MP a partir de queixas de lesados é que o castelo de cartas começou a ruir no fim de 2020. Em uma mensagem de WhatsApp do dia 9 de outubro do ano passado, Langruber avisa a seu grupo de apostadores que deixaria os negócios. Em uma das respostas, um investidor desesperado reage em crédito. Felipe, tá falando sério? Faz isso não? O que houve? Não me abandona? Não! Você sabe que confio 100% em você? Nunca questionei nada! E se fudeu, né? O ex-servidor sustenta que, a despeito de estar sendo cobrado para entregar lucros aos apostadores, fez o correto. Pelo menos, devolver o valor investido. E apesar de não ser esse o combinado, a chance disso acontecer em casos assim é raríssima. Como o processo corre em segredo de injustiça, não dá pra saber quem são os otários, digo, servidores envolvidos. Mas uma coisa é certa. Nessa história, me parece que o Felipe não é o único que deveria ser demitido. Tá claro que ele rodou sozinho porque deu calote em gente acima dele e da hierarquia. Mas que igualmente cometeu grave infração e comprometeu a dignidade da função pública. Se não houvesse prejuízo pra nenhum envolvido, estaria todo mundo fazendo cassino clandestino em prédios do Tribunal de Justiça até hoje. Enfim, a hipocrisia de quem toma calote. E se você chegou até aqui e não quer tomar esses golpes, se liga na aula que o Eduardo Moreira, nosso parceiro, vai dar na próxima quinta-feira, às 20 horas. Você só tem dois tipos de investimentos pra fazer. Isso não inclui pirâmide, nem o Lengruber, nem jogos de tênis, nem nada mais disso. Tá bom? Você aqui então, ó, no primeiro comentário tem o link pra inscrição dessa aula pra você não ser enganado. Também nos apoie, esse é um investimento certo. Apoie a Galãs Feios e invista em ódio festivo. Pra que a gente continue fazendo nossas lives, nossos vídeos, nossas entrevistas e nossos programas especiais pra vocês. Tá aqui no primeiro comentário também os links do nosso Apoia-se, do nosso Pix, do nosso Paypal e da nossa conta corrente. Aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é um desses ainda, que não vai se inscrever na aula do Eduardo Moreira e vai continuar tomando o golpe, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!